Qual é a tradição em Israel no período de Páscoa? Talvez você não saiba. Sabe por que talvez você não saiba? Qual é a tradição em Israel? Porque nós vivemos do outro lado do planeta, nós vivemos do outro lado do mundo. A gente vive no mundo ocidental. A gente vive dentro de uma perspectiva muito mais romana do que uma perspectiva quase que bíblica de verdade. Não se assuste com o que eu estou dizendo, mas é verdade. Claro que a gente vive numa perspectiva muito mais romana. Se eu for perguntar para você em que mês nós estamos, você vai me dizer que nós estamos no mês de abril. Mas, biblicamente, nós não estamos no mês de abril. O mês de abril é o mês de uma perspectiva romana, ok? Esse ano, a Páscoa coincidiu com a Páscoa bíblica. Ela coincidiu com a data bíblica de Páscoa. Mas, todo o restante do mundo, com a exceção de Israel, ela segue uma Páscoa com as datas romanas. Não com a data bíblica. Então, por conta disso, nós fomos meio que distanciados das tradições bíblicas que a nação de Israel continua seguindo até o dia de hoje. Por exemplo, nós terminamos a nossa Páscoa no domingo, mas Israel continua com a Páscoa até amanhã. Por quê? Porque, biblicamente, a Páscoa tem mais dias do que o que nós pensamos. Porque o que nós pensamos é o que foi entregue para nós, por Roma. Não quero entrar nessa questão hoje, não. Eu só quero trazer essa questão um pouquinho à luz dessa questão para você. Mas, muito bem. Então, lá em Israel, dentro da tradição, o que eles fazem durante esses dias de Páscoa? Principalmente na ceia de Páscoa, que acontece na noite de sexta para sábado. E, depois, eles continuam contando essa história. E, principalmente, durante a ceia de Páscoa, que é chamada de Seder, tá? Quer dizer, a ordem de Páscoa, a ceia de Páscoa. Eles contam a história de Páscoa. Eles contam a história da libertação. Páscoa vai falar da libertação do povo de Israel, do Egito. Vamos lembrar aqui, né? O povo de Israel, ele foi para o Egito através da família de José, né? Então, o pai de José, com todos os seus filhos, né? Jacó, foram para o Egito por causa de uma fome muito grande na terra. E, durante um certo tempo, né? Jacó, com seus doze filhos, durante um certo tempo, eles viveram muito bem ali no Egito. Eles acabaram permanecendo no Egito. Contudo, os anos foram se passando e os séculos foram se passando. A nação de Israel cresceu demais. Os faraós foram mudando. Até que chega um novo governo que não conhecia José, que não conhecia Jacó, que não conhecia essa história toda. E transforma o povo de Israel em escravos ali no Egito. E a Bíblia fala que eles permaneceram como escravos por muitos anos. Até que aparece Moisés. Essa história você sabe. Até que aparece Moisés. Moisés foi lançado para o rio para que ele não fosse morto, né? Porque Faraó tinha determinado, assim, um assassinato, um massacre das crianças judias ali naquele Egito. E Moisés é salvo pela filha de Faraó. Lembra disso, dessa história? Ele cresce como um egípcio. Ele cresce como filha de Faraó. Mas aos seus 40 anos, o Moisés é separado por Deus, vai para o deserto, fica no deserto mais 40 anos para aprender a deixar de ser príncipe do Egito, para se tornar um príncipe de Deus. E depois, então, ele volta para libertar toda a sua nação. E acontece toda aquela história das dez pragas que você já conhece. Isso eu não quero repetir aqui, não. Então, acontece toda a história das dez pragas. Até que, por fim, o Faraó deixa o povo sair do Egito para adorar a Deus no deserto. E, então, o povo foge do Egito e Deus os liberta do Egito. Mas é nessa noite específica, na noite da libertação, na noite da última praga que Deus envia ali para o Egito, que foi a praga da morte dos primogênitos, o que é que Deus orienta para Moisés? Moisés fala para os filhos de Israel que eles vão fazer um pão sem fermento, vão cozer esse pão de uma forma muito rápida, vão pegar um cordeiro macho de um ano sem defeito, vão imolar, sacrificar esse cordeiro, e vão passar a noite comendo esse cordeiro. Mas vão pegar o sangue desse cordeiro, vão passar pelos umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar por todo o Egito durante essa noite. E todo o primogênito vai ser colhido pelo anjo da morte. Todo o primogênito, tanto do primogênito dos seres humanos, quanto os primogênitos também de toda a espécie que existia ali no Egito. E assim foi. O povo de Israel se organizou, cozeram os pães sem fermento, e precisava ser sem fermento por causa da ordem do eterno Deus, e também sacrificaram o cordeiro. Aquela família que não dava para comer o cordeiro todo sozinha, convidou famílias de perto para comerem o cordeiro com eles. E aí passaram o sangue nos umbrais, veio o anjo da morte e levou todos os primogênitos mesmo da terra do Egito. Incluindo o primogênito, que era filho do próprio faraó. E foi isso que moveu o coração de faraó, para fazer o povo sair ali do Egito. Então, essa imagem toda, toda essa história, ela é contada todos os anos nas famílias de Israel, nas famílias das casas de Israel. Então, isso aconteceu quando eles fazem a ceia de sexta-feira, eles vão contando. É uma celebração feliz, é uma celebração alegre, é uma celebração muito interessante, e daqui a pouco eu vou contar mais algumas curiosidades que acontecem ali, tá? Nessa ceia, nessa celebração, nesses dias, ali em Israel, para você compreender ainda com mais amplitude toda essa história que eu estou contando para vocês. Mas vamos lá, né? O povo de Israel, a Páscoa, na verdade, ela trata de liberdade. A Páscoa, uma das principais, uma das principais mensagens dela, um dos principais pontos fortes dela, é falar da liberdade, vinda por dois motivos. A liberdade que nós adquirimos, ou a liberdade que o povo de Israel adquiriu, por dois motivos. Primeiro motivo pelo qual ele adquiriu essa liberdade, pela obediência. E o segundo motivo pelo qual ele adquiriu essa liberdade, por ter colocado o sangue do cordeiro nas suas portas. Então, eles adquiriram a liberdade por causa disso. Eu quero que você guarde bem isso. Você pode até me replicar e dizer, Carla, mas o povo de Israel, a própria palavra de Deus, diz que eles eram um povo de dura serviço, um povo difícil de obedecer. Sim, é verdade, mas nesse momento, eles foram 100% obedientes. Talvez eu não possa dizer 100% obedientes, mas a maior parte da nação obedeceu, a maior parte da nação ouviu, obedeceu, atendeu e fez, conforme o Senhor tinha dito. Então, a obediência, aquela palavra, naquele momento, os levou para a liberdade. Assim como o poder do sangue colocado sobre aquelas casas fez com que o anjo da morte passasse por cima daquela casa e não levasse o primogênito daquela casa. Mas a liberdade, ela só acontece para alguém que tem mente escrava. Entende? Isso aí eu quero levar para você e nós vamos começar por aí. O povo de Israel, naquele momento, eles tinham uma mente escrava. Eles estavam como escravos do Egito há muitos anos. Muitas gerações dessas famílias que estavam ali naquela noite, nessa noite importante, nessa noite principal da vida deles, todas aquelas famílias, eles vinham de gerações de escravos. O pai era escravo, o avô era escravo, o bisavô com muita certeza era escravo. Então, gerações, eles nunca tinham entendido nenhum deles. Eles nunca tinham ouvido falar de nenhum parente da sua história que tinha nascido livre, a não ser os seus antepassados de 300, 400 anos atrás. A mentalidade escrava, gente, ela vai muito além do que nós pensamos. É difícil até de nós entendermos uma mentalidade escrava dentro dessa perspectiva. Dentro dessa perspectiva. A mentalidade escrava, ela aprisiona as pessoas. Essa é a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês. A mentalidade escrava, ela aprisiona as mentes. Uma mente escrava, ela é aprisionada. É muito difícil uma mente escrava sonhar com algo que ela nunca viu, sonhar com algo que ela nunca presenciou. Ela vai, no máximo, sonhar com uma liberdade. Mas ela nunca vai sonhar com algo que ela nunca viu, algo que ela nunca sonhou. Porque a mente dela está ali, ó, embotada naquela coisa. Uma mente escrava, ela tem muita dificuldade de desenhar possibilidades. Porque ela passou a vida inteira com algo no pescoço, com um cabreço nos seus olhos. Então ela tem muita dificuldade de entender, desenhar, criar, idealizar possibilidades. Essa era a mente da nação de Israel ali naquele momento. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. No mundo que nós estamos vivendo, na atualidade, Nós vemos com tanta força mentes escravas dessa mesma maneira, dessa mesma forma. A gente consegue ver, e digo mais, em todos os níveis que a gente olha, em todas as formas que a gente olha, a gente vê mentes que não conseguem pensar além daquilo que é colocado na frente deles. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo, assim, muito, muito pequeno, mas que vai dar pra vocês entenderem o que eu estou dizendo pra vocês. Esses últimos dias, nós tivemos aí nas mídias, né, falando muito, muito, muito de uma música, né, e de uma cantora que ficou em primeiro lugar nas paradas mundiais. Talvez você saiba de quem eu estou falando. Uma cantora que não é do mundo gospel, né, fora do mundo gospel. Ficou assim, ficou fulana de tal, ela é a primeira, e muitas pessoas orgulhosas dela, e aquela coisa, e com uma dança, com uma música que falava, de forma muito agressiva sobre atos sexuais, e ainda por cima, com uma dança que mostrava exatamente atos sexuais. E aí, gente, foi uma coisa muito, assim, interessante. Eu observei isso, porque foi algo muito interessante se observar, no ponto negativo da história. Porque começou a haver, no meio das mídias sociais, incluindo artistas, pessoas de renome, pessoas de gabarito, aquela coisa, imitando a mesma dança. Como se aquilo fosse uma coisa, assim, sensacional, né, e principalmente numa época, né, em que a mulher está tendo tanta relevância, tanta importância, alcançando o seu próprio lugar na sociedade. E aí, uma música que deprava completamente a imagem de uma mulher, e todo mundo fazendo aquela mesma dança, aquela mesma coisa, de uma forma como se fosse um efeito rebanho. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. É algo que faz as pessoas não pensarem, não verem possibilidades, não entenderem possibilidades, não conseguir ver além daquilo que foi colocado diante dela, repetidas e repetidas e repetidas e repetidas vezes. E aí Obrigado.